destruído pelo álcool, hoje consagrado em Guarapuava o Douglas, destruído pela droga, hoje consagrado em São João Batista o Dimas, destruído pela droga, hoje consagrado inclusive vai se casar daqui a alguns dias com uma menina que é postulante na comunidade eu estou falando para vocês de milagres que a medicina pode provar eu estou falando de esclerose múltipla estou falando de AIDS, de álcool, de dependência química do vício do cigarro, que segundo a Organização Mundial da Saúde só 3% das pessoas que tentam parar de fumar conseguem e por que que é? e por que é que essas pessoas estão conseguindo experimentar a Deus a esse nível? só tem um segredo e a única coisa que eu tento dar para meus filhos e minhas filhas a única coisa é tentar fazer com que eles sejam homens e mulheres cheios do Espírito Santo esse é o único trabalho Betânia não é comunidade terapêutica Betânia não trabalha com amor exigente Betânia não revista ninguém 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 é proibido olhar a bolsa de uma pessoa olhar o bolso de uma pessoa cada um tem o seu armário com a sua chave porque muitas e muitas vezes enquanto se abre os armários enquanto se revista as bolsas se fecha o coração e a única coisa que a gente precisa fazer para que Deus de fato possa mudar a nossa vida é abrir o nosso coração para essa nova efusão do Espírito Santo de Deus esse é o único e necessário serviço de cada um de nós meus irmãos eu estou falando a você de coisas impossíveis que para o mundo é impossível mas que quando nós nos abrimos a ação do Espírito Santo Deus que está vivo em nós o Espírito Santo vai em nós restaurando cada área ferida e machucada da nossa história eu não sei qual é o problema que você tem mas eu sei que seja o problema do tamanho que for o Deus ao qual eu procuro servir embora muitas e muitas vezes de forma indigna é muito maior do que todo e qualquer desses problemas é muito importante